Cátia Abreu assume o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A nova ministra disse que quer desburocratizar a pasta, além de colocar em prática programas inovadores. Cátia Abreu é a primeira mulher a comandar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Passo a fazer parte de uma história vitoriosa, que começou ainda durante o Império, sob o comando de Dom Pedro II, em 1860, quando foi criada a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Sou a centésima, vigésima pessoa a ocupar como titular este posto. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento cuida das políticas públicas de estímulo à produção rural e é responsável pelas regras e normas dos serviços relacionados ao agronegócio, atividade que inclui pequenos, grandes e médios produtores. O Ministério trabalha para garantir a segurança alimentar da população e a produção de excedentes para exportação. Durante a cerimônia de transmissão de cargo, a nova titular da pasta explicou quais são as metas do Ministério para o próximo período. Vamos priorizar cada vez mais, na estrutura do nosso Ministério, a desburocratização de processos para descomplicar a vida daqueles que precisam. Modernização, eficiência e transparência serão o nosso foco e o nosso lema. Todos os nossos programas e projetos terão uma gestão orientada para resultados com controle rigoroso de avaliação.